Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de história, tá? Então vamos lá. Segunda série, história, capítulo 5, aula 2. Qual o tema do capítulo 5? Revolução Rússia, né? Na aula anterior, nós paramos aonde? O fim do czarismo na Rússia, né? O czar, ele foi derrotado, ele foi derrubado. Ok. Então vamos lá. Temos abordados na aula de hoje. O processo revolucionário, fim do czarismo, só pra gente recapitular um pouquinho, né? Governo provisório. Lenin e Lenin tomam o poder, né? Lenin consegue derrubar o governo provisório. Então vamos entender a continuidade desse processo da Revolução Rússia, tá? Bom, as revoltas voltaram a se intensificar. E o czarismo, mais uma vez, surgiu como grande responsável pela penúria, miséria e fome enfrentada pela maioria da população russa. Ok? Então, em fevereiro de 1917, estourou a chamada Revolução de Fevereiro, tá? Um conjunto de protestos, greves e sublevações que acabou por derrubar o czar. Até aí nós sabemos, né? Que ele foi derrubado. E aí, o que que entra no lugar do czarismo? O governo provisório. Vamos entender agora como foi esse governo provisório, tá? Foi instalada a Duma, ou seja, um parlamento, tá? A Duma assumiu o comando do país, encerrando assim um regime monárquico, ou seja, o regime czarista, tá? Instalou-se um governo provisório, liderado nos primeiros três meses pelo príncipe Levov, que viveu de 1861 a 1925. E depois, pelo Menshevik, nós já estudamos a questão dos partidos, né? Bolshevik e Menshevik. E depois, pelo Menshevik, Alexandre Kerensky, que viveu de 1881 a 1970, tá? O objetivo dos Mensheviks era a aceleração do desenvolvimento capitalista no país, tá? Diferentemente do objetivo dos Bolsheviks. Nós vamos chegar lá. Os Mensheviks propunham reformas que permitissem a modernização econômica da Rússia industrial e que atraíssem mais investimentos estrangeiros, tá? Juntamente para aprofundar as relações com as potências capitalistas, né? Com os novos governantes capitalistas. Então, os Mensheviks queriam implantar o capitalismo na Rússia, tá? Queriam aproximação com as potências capitalistas, queriam desenvolvimento industrial e econômico. E eles viam no capitalismo esse caminho, ok? Já os Bolsheviks tinham uma ideia totalmente contrária, tá? Vamos entender. Ao mesmo tempo, uma nova constituição começou a ser elaborada, né? Pelo governo provisório. Mas o controle territorial político pelo governo provisório era insuficiente para impedir o surgimento de novas revoltas, né? Até porque a Rússia, ela é imensa. Então, é difícil de controlar o território, né? E de organizações paralelas de poder, como os sovietes. Só recapitulando o conceito, né? Sovietes são o quê? Operários, né? Conselho de operários. Nada mais são do que uma multidão de operários, né? Que proliferavam pelo país. Pois bem. Bom, até aqui nós já entendemos o que foi o governo provisório, né? Quais eram os seus líderes, né? A questão da Duma, que foi instalada, foi instalada no parlamento, pelo governo provisório, né? Os objetivos dos Mensheviks. E agora nós vamos entender, no caso, a Revolução de 1917, né? A Revolução Bolshevik. Vamos lá. Em abril de 1917, Lenin, líder dos Bolsheviks, declarou a luta contra o governo provisório. Abre aspas. Segundo Lenin, todo o poder aos soviétes. Fecha aspas. Ou seja, todo o poder aos operários, né? Para o líder Bolshevik, Lenin, as tarefas básicas eram assegurar a distribuição de alimentos para a população faminta, retirar-se da Primeira Guerra Mundial, nacionalizar os bancos e realizar ampla reforma agrária. Bom, podemos observar, né? Que o líder dos Bolsheviks era Lenin, né? E ele tinha um viés socialista, diferentemente dos Mensheviks, que tinham um perfil capitalista. Ok? Pessoal, não estou fazendo juízo de valor, tá? Nem sendo maniqueísta, dizendo o que é bom, o que é ruim. Apenas explicando o processo histórico, ok? Então, vamos lá. Com o controle dos soviétes e um partido com quase 600 mil membros, os Bolsheviks assumiram a liderança da Revolução, tá? Derrubou o governo provisório e assumiu o comando da Rússia, em outubro de 1917, tá? Só que essa tomada de poder, ela não foi pacífica. Durante muito tempo, né? Forças divergentes, Bolsheviks e Mensheviks, lutaram, cada um de um lado, pelos seus objetivos, né? Porque eles tinham objetivos diferentes, visões diferentes, visões políticas, sociais e econômicas diferentes, tá? Bom, o que fez o novo governo liderado por Lênin, né? O governo Bolsheviks? Separou o Estado da Igreja, tornando-se um Estado laico. O que quer dizer laico, pessoal? O Estado é que não mistura religião com política, tá? Então, a primeira providência do novo governo foi separar o Estado da Igreja. Com a assinatura em maio de 1918 do Tratado de Bretsch-Lidovsk, a Rússia retirou as tropas que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Logicamente que esse acordo, né? Nós já estudamos sobre isso. A Rússia fez esse acordo com a Alemanha, porém, perdeu vários territórios, como a Lituânia, a Ucrânia, a Estônia, né? Então, tomou um certo prejuízo para poder sair da Primeira Guerra Mundial, porque ela já estava com um conflito interno, a Revolução Russa, né? Bom, os conflitos internos permaneceram. A Guerra Civil prolongou-se por quatro anos, tá? E terminou com a vitória Bolchevique. Logicamente, com a vitória de Lênin, ok? Com o fim do conflito interno, novas medidas econômicas e políticas foram tomadas, com o propósito de reestruturar a economia e implantar o socialismo. Pessoal, só lembrando aqui o conceito de socialismo, tá? Prega a ausência de propriedade privada, né? E a intervenção do Estado em todos os setores da sociedade, em todas as esferas da sociedade, tá? A existência de uma sociedade sem classes e a estatização da economia. Ou seja, todas as indústrias, fábricas, bancos, tudo pertence ao governo, tudo pertence ao Estado. Não existe propriedade privada dentro do socialismo. Eu não estou fazendo juízo de valor, só estou explicando a questão do socialismo, tá? De forma isenta e imparcial, tá, pessoal? Bom, o Estado assumiu o controle da produção e ocorreram expropriações territoriais. Ou seja, o governo se apropriou de propriedades particulares, fazendas, terras, né? Então, os grandes proprietários ficaram sem suas terras, porque tudo passou a pertencer ao Estado, ok? Bom, a indústria também foi nacionalizada, tá? Então, na aula de hoje, né? Que a Revolução Russa é muito extensa, eu sempre estou explicando isso para vocês. Então, a gente vai explicando parte por parte, né? Direitinho para a gente poder entender esse processo histórico que foi a Revolução Russa, tá? Então, na aula passada, eu falei sobre os antecedentes, né? Os motivos que desencadearam o processo revolucionário. Hoje, eu fiz uma recapitulação a respeito da derrubada do czarismo na Rússia, a tomada do poder pelo governo provisório, né? A luta entre os dois partidos bolcheviques e mencheviques, né? Os mencheviques queriam instalar o capitalismo, né? E os bolcheviques queriam instalar o socialismo. Acabou que nessa luta, quem venceu foi o partido bolchevique, cujo líder era Lenin. Aí, Lenin, né? Começa a brigar, a fazer uma guerra interna com o outro partido, com o menchevique. Mas, depois de quatro anos, ele acaba vitorioso, ok? Isso foi bom? Isso foi mal? Não cabe juízo de valor nem julgamentos. E, sim, compreender o processo histórico. Porque é isso que vai ser cobrado, pessoal, em prova de Enem e em prova de vestibular, tá? E toda a minha aula, eu faço uma preparação, eu dou uma orientação pra vocês. Vocês têm que entender o processo histórico para realizar uma boa prova, tá bom? Então, sabemos também que Lenin tomou uma série de medidas, né? E eu expliquei aqui uma por uma, ok? Eu expliquei também o conceito de socialismo, tá? De maneira neutra e imparcial, tá, pessoal? Porque quando a gente fala em Revolução Russa, as pessoas, às vezes, falam com uma certa paixão, né? Uma certa tendência. E não pode ser assim. A gente tem que explicar o processo histórico, tá? Preparar o aluno para uma prova de Enem, para uma prova de vestibular. Porque, com certeza, esse tema vai cair. Ele sempre cai. E você precisa entender o quê? O processo histórico, tá? Não ficar se ligando ao que é certo, o que é errado, né? Em suposições maniqueístas. O bem e o mal. Não. Isso não existe em história. Existe o entendimento. A compreensão. Quais foram os fatos que desencadearam, que levaram à Revolução? Como foi o processo revolucionário, ok? É assim. É assim que a história funciona, tá, pessoal? Bom, de posse de todas essas informações, eu peço a vocês que, por favor, façam os exercícios de versos número 9, página 30. Questões 8, 9 e 10. Fiquem tranquilos, né? Façam os exercícios, mas eu sempre mando o gabarito, tá bom? Com relação à atividade devolutiva, prestem atenção ao que eu vou pedir, tá? A D2, capítulo 5, de História da Segunda Série Aula 2. Vamos lá. Faça uma pesquisa sobre a família do Kizar e diga qual foi o destino da família Romanov, após o Kizar ser deposto. Bom, só para vocês poderem entender, né, a família do Kizar Nicolau II, o sobrenome era a família Romanov, tá? Era a família real. Durante o processo revolucionário, aconteceram vários fatores, várias coisas com essa família. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, por gentileza, uma pesquisa minuciosa, profunda, o que aconteceu com essa família, né? Qual foi o destino dessa família? E quem provocou esse destino? Tá bom, pessoal? Para vocês poderem ter uma compreensão, uma dimensão do que foi o processo revolucionário na Rússia. Antes, né, que as pessoas levantem questionamentos apaixonados, é importante que a gente fale, que a gente conheça, né, qual foi o destino da família Romanov, tá bom? Bom, porque isso quase não é mencionado em história, né, mas é importante que vocês conheçam, né, qual foi o destino dessa família, o que aconteceu com eles, tá bom? Aguardo a pesquisa de vocês, tá? Continue falando, qualquer dúvida estaria à disposição, tá? Acredito muito em vocês, vocês têm muito potencial, são todos diamantes. Bastam, né, serem lapidados, né, desenvolverem o potencial de vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.